Fala galera, tudo bom com vocês? Antes de começar o que é que a gente pede? Fechou aí! E se inscreva! E o que aí tô? Bora! Olha só galera, hoje é um dia especial, é dia de que meus amores? Dia do papai, ou seja, dia dos pais, muito bem. Então hoje a gente vai fazer uma homenagem bem especial a todos os pais do mundo, em especial ao pai dos meus filhos, tá? Ao meu pai que não está mais aqui, ao meu padrasto, ao meu sogro, aos padrinhos dos meus filhos e a pessoas muito especiais da nossa família, que também são pais, amigos, parentes, seguidores, inscritos do canal, todo mundo, tá? Então bora começar? Quem vai começar hoje é... É eu! Ser pai não é só gerar vida, mas sim cuidar, proteger e acima de tudo amar o mundo. Uma longa jornada da vida, muitos mestres se encontraram. Alguns seguimos, outros abandonamos. Mas dentre todos, um deles é o que mais amamos. Ai, seu nome é simples, fácil de pronunciar. Meu pai, meu pai, em meu coração, sempre estará. Meu pai, o meu, galera, não está mais presente aqui, infelizmente. Mas eu sei que lá em cima, o meu pai e o pai de muita gente que também não tem mais o papai aqui, sua luz sempre iluminará a minha e a vida de todos vocês. Hoje, o meu pai está trabalhando. Sei que queria estar aqui conosco, mas ele é um herói. E a herói não se tem folga. Em dias especiais. Feliz dia dos pais! Então agora a gente vai falar com o papai, né? Olha só. As mães aí de plantão também pensem nessa mensagem, tá, meus amores? Amor, sem os nossos filhos, a nossa casa estaria arrumada, bem organizada, tudo ok. E as nossas carteiras e economias, nossa senhora, estariam cheias. Mas os nossos corações estariam vazios. Você mesmo, sem capa, o nosso herói, de amores. Feliz dia dos pais! Só um beijinho, Heitor. Só um beijinho. Tchau! Uou! Tchau! Obrigado.